Joel. Capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta? Em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contêm aos seus filhos, e que estes falem sobre isso. Há a geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos, e comeram todas as plantações. O que os primeiros? Gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões. Acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas, e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos, como um exército enorme e poderoso, e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas barreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das Árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as barreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos, chorem, vocês que cuidam das barreiras, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As barreiras e as figueiras secaram, estão secas as romanzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras Árvores frutíferas. O povo todo está triste. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira. Pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor, nosso Deus, e orem a ele pedindo socorro. Ah! Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus, não há alegria nem festa. Nos campos secos, as sementes não brotam, não há colheita de trigo, e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome, e os bois andam tontos de um lado para o outro porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor! As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado. Tudo! Até os animais selvagens pedem socorro a ti porque os rios secaram, e por toda parte a seca acabou. Com o capim Joel Capítulo 2 Toquem as cornetas no Monte Sião, deem um grito de alarme no Monte de Deus. Trema de medo Povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado e no futuro nunca mais haverá. Eles devoram tudo, como se fossem fogo, como o fogo que queima e destrói. Antes de chegarem, a terra é como um paraíso, mas, depois de um dia, o que é um dia? Antes de passarem, ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam. Contudo, eles parecem cavalos e correm como cavalos de guerra. Vêm saltando no alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra, como galhos secos. E estalando no fogo. São como um enorme exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando, e todo mundo treme. Todos ficam pálidos de medo. Eles atacam como soldados valentes, correm, sobem pelos muros e continuam sempre avançando. Marcham em linha reta. E não empurram uns aos outros, pois cada um segue o seu caminho. Marcham sempre em frente, e... Não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das casas e entram pelas janelas como ladrões. Avançam sem parar, e a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas... ...deixam de brilhar. A frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme, e os soldados são... ...valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? O Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se... ...lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor. Nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso e está sempre pronto a... ...mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor, nosso Deus, mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião. Anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se... ...reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem. Que venham todos, velhos e crianças e até... ...as criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta. Oração, ó Deus, não castigues o teu povo. Não nos humilhes diante dos outros povos para que eles... ...não caçoem de nós e perguntem, onde está o Deus de vocês? Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo. E respondeu, e agora, vou lhes dar cereais, vinho e azeite, assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte e os jogarei no deserto. Pus Gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto, e os que vêm atrás cairão no mar. Mediterrâneo Os gafanhotos mortos, aos montões, vão apodrecer e cheirar mal. E eu vou fazer Grandes coisas Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutas. Haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. E eu, E eu vou querer mais e louvarão o Senhor, seu Deus, que derramou tantas Bençãos sobre vocês E o meu povo nunca mais será humilhado Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus e que Não há nenhum outro Deus E o meu povo nunca mais será humilhado O Senhor diz ao seu povo, depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão, e os moços terão Visões Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra E haverá sangue, e fogo, e nuvens de Fumaça O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor Então todo aquele que pedirá ajuda do Senhor será salvo Pois o Senhor prometeu que todos Os que não tiverem sido destruídos estarão no monte Sião, em Jerusalém Aqueles que o Senhor Escolheu serão salvos Capítulo 3 O Senhor Deus diz, naquele tempo, farei com que o povo de Jerusalém e de Judá Prosperity Novo Então ajuntarei os povos De todos os países e os levarei para o vale de Josafá e ali os julgarei E eu Farei isso por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel, o meu povo escolhido Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país Tiraram a sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo, venderam meninos Meninas como escravos e gastaram o dinheiro com prostitutas e com vinho Povos de Tiro e de Sidon e de toda a Filistéia, o que é que vocês querem de mim? Estão Querendo se vingar? Se é isso que querem, então eu também estou pronto para me vingar de vocês Pois vocês roubaram a minha prata e o meu ouro e puseram toda essa riqueza nos seus tempos Vocês levaram o povo de Judá e os moradores de Jerusalém para longe das suas terras e os Venderam como escravos aos gregos Eu vou trazer o meu povo de volta daqueles lugares distantes e farei com vocês o mesmo que vocês Fizeram com eles Farei com que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidos como escravos ao povo de Judá Que os venderá aos sabeus, povo de um país que fica muito longe daqui Sou eu, o Senhor, quem está falando Anunciem isto às nações, preparem-se para uma guerra santa, chamem os soldados, que todos Eles se apresentem e se aprontem para a batalha Transformem os seus arados em espadas e das suas foices façam lanças Que até os fracos digam Que são valentes Venham depressa, todas as nações vizinhas, e reúnam-se no vale Que até os pacíficos virem Soldados Preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor Vou julgar todas as nações vizinhas Os pecados dessas nações são tantos, que elas vão ser cortadas como trigo maduro no tempo da colheita Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão, está perto o dia do Senhor, no vale da Decisão O sol e a lua ficam escuros, e as estrelas deixam de brilhar Do monte Sião, o Senhor fala alto, a sua voz parece o trovão De Jerusalém, ouve-se o estrondo Da voz de Deus, e os céus e a terra tremem Mas ele defende e protege o povo de Israel Deus diz ao seu povo, assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês Eu Moro em Sião, o meu monte santo Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a Conquistarão Naquele tempo, os morros estarão cobertos de parreiras, haverá vacas pastando por todos os Montes, e muita água vai correr nos ribeirões da terra de Judá Do meu templo, sairá um rio que Regará o vale das Acácias O Egito ficará abandonado, e Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram a terra de Judá Mataram pessoas inocentes Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados Mas sempre haverá gente Vivendo em Judá e em Jerusalém, e eu, o Senhor, morarei no monte Sião Cara, vamos ver se eu vou, o Senhor E eu, o Senhor, com certeza